Nos dias 29 e 30 de julho, acontece em Francisco Beltrão o primeiro vestibular de medicina da União Oeste Campos Francisco Beltrão. Segundo a coordenação local do vestibular, até ontem mais de 6.200 pessoas já emitiram a inscrição. Destes, 1.490 confirmaram com o pagamento do boleto. A União Oeste tem capacidade para aplicar prova para até 8 mil candidatos. Para recepcionar, acomodar e orientar os candidatos da melhor forma, a cidade está se organizando para receber essa população extra que virá para o município. Pois o setor hoteleiro de Francisco Beltrão oferece apenas mil acomodações e todas elas já estão reservadas para esse dia. Isso também acontece com os hotéis dos municípios mais próximos de Beltrão. Com isso, a alternativa foi estender uma parceria com as famílias, igrejas e associações que possuem leitos extras em casa. Com a possibilidade de cobrar a hospedagem dos estibulandos. Uma central de cadastro foi aberta na associação empresarial. Até ontem, 17 pessoas já deixaram à disposição seus lares para recepcionar os estibulandos. Este casal foi o primeiro a se inscrever. Seu Elvico e Dona Oliva ofereceram duas vagas. O casal garante que quem ficar na casa deles será tratado como se estivesse em casa. A partir do momento que nós assistimos através da imprensa, da televisão, que tinha esse problema de hospedagem em Francisco Beltrão dos vestibulando, nós imediatamente já fomos lá na associação e demos o nome. E pretendemos receber duas pessoas no nosso apartamento para colaborar com a cidade, um vestibular de medicina. A gente torceu tanto que surgisse essa medicina em Beltrão. Então a sociedade que tem condições, que nem nós temos condições, nós vamos fazer questão e com certeza vamos receber bem, na medida possível, com observação, sem cobrar absolutamente nada. Além da central de cadastro desleitos na associação empresarial, a previsão é que até o final da semana entre no ar um site com as informações essenciais sobre Francisco Beltrão a respeito de hospedagem, alimentação, transporte e locais de prova. Vai ter várias informações, como chegar a Beltrão, os hotéis, mas os hotéis vão sair já com a informação de lotados. E a principal informação que nós queremos é que as famílias vão entrar no site e vão se cadastrar oferecendo um quarto, seus leitos, duas camas, alimentação e até se ele pode fazer o transporte. Então o site vai ser super interessante porque o próprio estudante vai poder acessar e ver a disponibilidade e entrar em contato com a família. Nós vamos administrar todo esse processo. Se tiver alguma dúvida entre a família e o estudante, nós poderíamos fazer um acesso e tentar resolver esse problema. Estamos conclamando as famílias betronenses a que não se inibam. Até se alguma família quiser cobrar, ela tem essa liberdade. Não vai ter um padrão, assim, nem mesmo de acomodação, transporte e alimentação? Transporte, se a família quiser fazer, ótimo. Mas nós vamos, já nos reunimos com a equipe que está trabalhando no vestibular, nessa assessoria Unioeste, ou nessa infraestrutura para a Unioeste, dentre os temas do nosso projeto elaborado, que foi a Edna Fausto que elaborou, no projeto consta a mobilização do transporte público. Então nós vamos nos reunir com o pessoal do transporte público, a Polícia Militar e o DBTRAN para ver a possibilidade de colocar um ônibus itinerante. Mas temos que ver a funcionalidade e se os horários são compatíveis. Claro, isso está no projeto que nós elaboramos, porém, temos que ver sua viabilidade de fato. As inscrições para o vestibular de medicina da Unioeste de Beltrão seguem até o dia 4 de julho.